Fui lá, eu achei. Te liguei, te liguei, te liguei, vai ficar no telefone. Eu cheguei a casa da Fabiana, lá no mercado, era o que ele ia comigo, lá no almoço. Eu fui dar panela, eu fui estar com você, pedi uma chocolate, pedi uma panela, e o que foi? Eu vi um pato de sacola, ainda mais nessa de Páscoa, né? E foi a mais maravilhosa aquela. Só que ela não vai gostar de chocolate. Não vai gostar de chocolate. Ah, é ele. Ah, não! Ficaria, não. Ficaria, não tem. Tem os lábios. É o mesmo esquema. Caféx. Não, peraí que eu fui lá. Aí, eu tenho uma amizade lá com a palestra, toda a vida, né? Aí, ela me colocava, e aí eu estava achando o palestra, Obrigado.